Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou trazer essa hack aqui pra vocês Conheci há pouco tempo na internet, o que me chamou a atenção aqui foi o nome Mario Silva Será que o desenvolvedor da hack é um brasileiro? É bem possível E essa hack ela tá bem legal, ela mantém a fase, as fases originais do jogo E também mantém ali o sprite do personagem Quer dizer, mantém o personagem e troca o sprite, tanto das fases quanto do bigodudo Vocês podem ver aí o mundo tá bem diferente, apesar de ser o mesmo Então vamos jogar aqui a primeira e a Shireland 1 As músicas também Em alguns casos a música é a mesma, tá? Com o remix Em outros casos a música não é a mesma Que nem nesse caso aqui a música é a mesma, só que é um remix na verdade Dessa fase aqui Como vocês podem ver aí, é praticamente a mesma fase, mas com Uma modificada aí nos sprites Uh, rapaz, agora não vai dar pra entrar porque eu tô pequeno aqui Conforme a gente vai avançando, se não tiver muitos bugs eu vou continuando Vamos dar uma aceleradinha aqui que a gente tá um pouquinho atrasado A mãe pra pegar a vida aqui, imagino que o Vasco é a mesma coisa, é isso mesmo Vamos pegar a florzinha pra ver como é que é aqui Mesma coisa Uma bela de uma repaginada ali no visual do jogo, ficou bacana pra caramba E uma área aí com os olhos vermelhos E aqui é o suíte amarelo Como falei pra vocês, em algumas situações a música muda, né? E na situação, como vocês podem perceber, a música já é outra E com isso a gente pega o suíte amarelo A gente vai fazer o primeiro mundo aqui Aí se a galera gostar, a gente pode até, de repente, continuar Ou vamos ver Ai, rapaz do céu Fiz coisa que não deveria Ó, e era pra pegar aquele casco ali e jogar nas tartarugas e ganhar uma vida Porém Fiz errado Ó, o Yoshi O Yoshi, ele dá um segundo pulo aqui Como se quem jogou já a versão do Wii Percebe que o Yoshi, ele pula e você consegue dar um pulo duplo ali, né? Com o Yoshi Aqui ficou bem parecido Que acaba ajudando ali Opa, tem um inimigo novo aqui Ô, merda Foi Uma vida Ah, mas você tá brincando comigo As coisas tudo no lugar, como vocês podem ver aí Eu acho que aqui teve algumas mudanças, né? Dá uma acelerada aqui no negócio Ninguém Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL